Fala galerinha beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal hoje aquela saga né do baião de dois que eu falei para vocês aí e eu vou falar o método que eu usei aqui para começar o meu baião de dois eu quis usar esse método para mostrar para vocês que é possível já estamos no nosso terceiro dia de operação e como eu falei para vocês eu quero começar realmente do zero dinheiro não quero começar com investimento alto e nem com dinheiro meu nada eu comecei com zero dinheiro meu vou te explicar como que eu fiz para fazer aqui o vídeo para vocês eu peguei R$150 emprestado peguei R$150 emprestado um grande amigo meu assim você tem que fazer também pega R$150 produz os seus baião vende paga o seu amigo os R$150 é o mesmo sistema do rickchester da mala de água pega R$150 vende vende os baião utiliza os R$150 paga lá o seu amigo que você pegou emprestado e te ajudou a começar vai lá paga ele que assim você tem crédito vai lá compra todos os insumos novamente ou seja você gastou zero reais do seu bolso beleza até o seu amigo não ajudou é tipo assim não gastou com nada ele só te emprestou e você devolveu assim você não gastou nenhum real beleza estamos aqui no nosso terceiro dia de operação o nosso baião já tá no fogo temos pessoal no nosso terceiro dia no sábado 11 baiões para vender para entregar como que a gente fez divulgamos tiramos as fotos eu vou mostrar para vocês aqui agora e com essas fotos eu ganhei mais clientes consecutivamente mais pedidos no Instagram WhatsApp amigos nossos clientes novos 11 baiões totalizando mais de R$325 ou seja com os R$150 que eu peguei emprestado hoje eu tô faturando faturando não líquido R$325 ou seja para você hoje ganhar R$325 por dia você tem que trabalhar em uma empresa e essa empresa tem que ser um remuneramento remuneramento muito bom para você para você ter uma diária de R$325 então o intuito desse vídeo é trazer para vocês que dá para você trabalhar na sua cozinha ganhar o seu dinheiro beleza então começando agora a preparação eu já volto para falar mais com vocês mas passando aqui para lembrar vocês pessoal não se esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no nosso canal deixar o seu comentário aqui que você tá achando dessa nova série empreendedor zero e já deixa o seu alô aí e não se esquece de se inscrever porque ajuda muito a gente beleza como a gente tá chegando a 4 mil inscritos ajuda a gente chegar nessa marca compartilha esse vídeo com quem tá precisando tem muita gente desempregada ajuda aí e eu quero ajudar essas pessoas beleza forte abraço continua no vídeo aí que tem muita coisa boa então agora pessoal estamos aqui no processo fritando aqui a calabresa o bacon a a cebola a cebola o alho aqui não já tá adorando nossos queijinho falho olha aqui a produção como que já tá tudo quase tudo pronto daqui a pouco a gente vai começar a montar aqui as nossas marmitinhas de baião de 2 aqui ó aqui a gente usa para finalizar os baião para deixar mais bonitinho e é isso aí pessoal vai acompanhando com a gente aí já deixa o seu like e se inscreve aí e fala pessoal olha só a maravilha e desse baião é desse baião no filme todo passo a passo que a gente usa é lógico porque é o nosso segredinho tá bom agora a gente vai levar para o fogo a nossa calabresa que é o nosso pinto complemento e a gente finaliza as mais marmitinhas com carne seca tá bom olha aí pessoal bom então pessoal aqui ó já estamos começando a montar olha só a diferença tamanho individual tamanho família o individual eu vendo por 25 reais tá já tá precificado e o tamanho família 55 olha só a diferença das bandejas e obviamente também família a gente dá uma caprichada boa ele já tá montando e aqui é o nosso adicional que a gente coloca também ó a calabresa além do queijinho coalho ainda vai uma porçãozinha de calabresa ainda na marmita e aí e aí fala pessoal vídeo finalizado baiões montados vamos sair agora com a entrega bem quentinho vamos fazer um rapidinho embalar colocar na bag e entregar tá bom já já eu vou fazer um vídeozinho só para finalizar ele já embalado no nosso a nossa sacola de papelão que a gente entrega tá bom é realmente um baião diferenciado tá pessoal olha aí e comenta aqui que você achou do nosso baião e vai vender muito a primeira semana já estamos com essa produção aqui logo logo muito mais valeu pessoal tamo junto abraço fala pessoal vídeo finalizado não esquece de deixar o seu like se inscrever vai me incentivar muito trazer novos conteúdos para vocês aqui pretendo trazer como vender geladinho gourmet também várias outras coisas saca sacolão online vou mostrar muita coisa legal para vocês aí tá bom pedidos finalizados olha só como que a gente entrega pessoal é início de loja vai ter o nosso logo na sacolinha os nossos telefones vai ter sacolinha personalizada vai ter grampeador vai ter mensagem vai ter brinde mas estamos começando um passo de cada vez tá bom pessoal é uma dica que eu deixo aqui para vocês sempre dê um passo de cada vez nada de colocar os cavalos atrás da carroça ou a carroça na frente dos cavalos um passo de cada vez tá bom deixa o seu like aqui se inscreve no nosso canal ativa o sininho de notificação e já fala aqui da onde você estava nesse vídeo que eu gosto de interagir com vocês nos comentários tá bom quem quiser me seguir no instagram arroba vivendo de cozinha igual nosso ig aqui do youtube valeu pessoal não esquece de deixar o seu like e abraço